Muita gente quer saber se tem alguma informação sobre a data de liberação do empréstimo consignado para os beneficiários tanto do Auxílio Brasil como do BPC. Muita gente vem mandando informações, muita gente vem pedindo informações e a gente tem que entender gente que algumas dessas informações que estão circulando na internet são apenas algumas análises feitas por quem está trabalhando com essas informações. Até o momento não tem nenhuma indicação do Ministério da Cidadania, pelo menos eu não vi, indicação, data e liberação. Eu estou aguardando finalizar essa semana para ver realmente se o Ministério vai dar alguma indicação da data de liberação desse benefício. Eu acredito, agora eu estou dando a minha opinião, eu acredito que se nessa semana não tiver essa liberação, muito improvável que na próxima semana eles façam ficando apenas para depois das eleições. Mas isso é uma análise que eu estou fazendo de acordo com as informações e com alguns critérios que ainda faltam o Ministério soltar para fazer a liberação. Vocês sabem que o Ministério tem que soltar uma portaria, fazer a liberação de uma portaria e dizer o que pode e o que não pode ser feito nesse empréstimo consignado para depois ele dizer a data de liberação. Lembrando a vocês que quem já fez aquela análise de crédito com aquelas empresas já está valendo. Agora quando for liberado você vai ter o seu dinheiro. Quem não fez ainda e quiser esperar, aguarde sair a liberação que vocês vão fazer e acredito que em 24 horas o dinheiro vai estar na sua conta de acordo com as informações que o Ministério ainda precisa publicar. Está com alguma dúvida? Pode deixar nos comentários que assim que for possível eu vou te responder. Lembrando a vocês que ainda continua 40%. Algumas pessoas vão pagar 24 parcelas de R$160,00. Então essas pessoas têm que se organizar durante esses dois anos porque vai vir essa diferença no seu pagamento. Então não seria mais R$400,00 e sim R$240,00. Então vocês que estão pensando em fazer esse pedido de empréstimo preste atenção e se reorganize porque vocês vão passar a viver com o valor inferior do Auxílio Brasil. Até a próxima.